Vou partir pra bem distante Porque sou um homem errante Quem eu amo não me quer Amo todas nesta terra Quero paz, não sou de guerra E sofro por uma mulher Vou partir triste chorando Com os olhos lagrimando Com vontade de morrer A batalha está perdida Quem eu amo nesta vida Nunca mais vamos nos ver Sem destino vou partir Sem saber pra onde ir Vou seguir qualquer caminho Não importa o que aconteça Talvez é porque eu mereça Tenho que viver sozinho Sou um homem sem destino Meu caminho vou seguindo Para mim tudo é igual Não existindo surpresa Quem não pode ter defesa Não enfrenta o tribunal Não importa o que 숨os